Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui nesta manhã para trazer mais uma palavra de Deus aos nossos corações e hoje nós vamos refletir um pouco no Salmo 139. Esse Salmo inicia falando sobre o conhecimento de Deus. Deus, Tu és o que me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Então aqui ele inicia declarando que Deus nos conhece, Deus sabe os nossos pensamentos, sabe cada passo que nós iremos dar. Mas a partir do versículo 7, o salmista declara, Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Aqui fala sobre fugir da presença de Deus. Não existe lugar onde nós possamos nos esconder da presença dEle. Não adianta tentar se esconder, não adianta tentar fugir, porque o Senhor tem nos olhado. O Senhor conhece cada passo que a gente ainda nem deu. Ele está nos céus e está olhando para cada um de nós. Esse sentimento de fuga, ele vem desde o Gênesis. Lá em Gênesis 3, no versículo 8, Adão quis se esconder de Deus após pecar. Porque quando pecamos, quando escolhemos pelo pecado no lugar de Jesus, nós queremos nos esconder. Assim como as crianças. As crianças, quando fazem bobagem, elas querem se esconder dos pais. Mas até quando Deus chamou Adão e perguntou onde ele estava? Mesmo já sabendo a resposta. Mesmo você fugindo. Mesmo você se achando impuro. Mesmo você não se achando digno. Mesmo você sabendo que escolheu errado e desagradou a Deus. Mesmo as pessoas ao seu redor, não acreditando que sua vida pode mudar. Existe um Deus que acredita. Existe um Deus que está olhando você nessa manhã. Ele sabe dos seus maiores segredos. Mas esse Deus, como também declara aqui no Salmo 139, é o Deus que nos criou no íntimo do nosso ser. É um Deus que nos teceu no ventre da nossa mãe. É um Deus que nos conhece mesmo antes de nós nascermos. É um Deus que já fez planos para a sua vida antes de você nascer. E nesse dia, Deus te chama pelo nome. Ele quer saber onde você está. Ele quer que você se posicione e diga a Jesus, Eis-me aqui. Eu estou aqui. Esse Deus deseja que você caminhe com Ele por todos os dias de sua vida. É o desejo do coração de Deus que nós estejamos junto dEle. Que nós estejamos caminhando com Ele na presença dEle. Deus quer te usar. Deus quer encontrar você nesse dia. Pare de se esconder. Pare de se esconder de Deus. Não se esconda da presença dEle. Permaneça na presença de Deus, de nosso Senhor Jesus. Deus está te cercando nessa manhã e dizendo, Meu filho, não adianta se esconder. Minha filha, não adianta se esconder. Eu tenho te olhado. Eu estou sabendo dos teus pensamentos. Eu sei dos seus medos. Eu sei de tudo isso. Eu só preciso que você venha até mim e diga, Eis-me aqui, Jesus. A minha vida é Tua. Eis-me aqui, Jesus. Faz o Teu querer. Eis-me aqui, Jesus. Faz a Tua vontade. Eis-me aqui, Jesus. Faz a Tua boa obra na minha vida, na minha casa e na minha família. Então, nessa manhã, que você pare de se esconder de Deus. Pare de tentar se esconder dos planos que Deus tem sobre a sua vida. Daqueles sonhos que Deus já liberou para você há tempos atrás. Não fuja mais disso. Não se esconda mais disso. Mas se coloque na presença do Pai. Se coloque na presença de Jesus. E comece a viver tudo o que Deus já planejou para você, mesmo antes de você nascer. Que Deus te abençoe. Te dê um dia de muita paz, de muito amor e de posicionamento em Cristo Jesus.